Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então com mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E nesse vídeo aqui a gente vai jogar mais um esconde-esconde super realista Que é aquele esconde-esconde que a gente pode virar qualquer mob do Minecraft Então antes da gente começar esse nosso vídeo, não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui agora E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos que saírem aqui Então vamos começar agora aqui o vídeo e vamos nessa Boa galera, começou aqui então, a gente tem que escolher algum bloco pra gente virar Boa, vou virar um vazinho Boa galera, eu tava com saudade de poder virar vazinho Porque olha só o tanto de coisa que a gente pode fazer sendo um vaz... Ai, deixa eu subir aqui Eita, eu sou um vazinho Isso, olha só Esse aqui, pra quem não conhece ainda, é um esconde-esconde super realista Que a gente pode virar, não sei se qualquer bloco, né? Mas a maioria dos blocos aqui a gente pode virar igual eu virei esse potinho aqui E a gente tem que se esconder E a gente também pode soltar algumas coisas aqui Pra poder zoar com a cara dos pegadores, né? Porque a gente tem aqui isso Olha só, tem foguete, cara A gente pode soltar o foguete Cadê o foguete? Cadê o meu foguete? Mano, eu soltei o foguete, só que... Eu não sei onde ele foi parar Olha só, tem uma crafting table ali do meu lado Ai, sai... Nossa, que susto, mano Sai daqui Caraca, o cara passou em cima de mim a todo coração aqui Tá, vamos ver se a gente consegue achar algum Pega... Ah lá, tem um pegador ali na frente Talvez a gente consiga acertar ele daqui Nossa Tem muita gente, aliás Tem seis pegadores Que aquilo ali? Caraca, mano Eu não sei o que que eu vi Tudo bem Olha só, vou acertar aquele cara Aí, ó Acertei ele Acho que ele vai me ver, gente Eu acho que ele... Acho que ele vai descobrir que eu tô aqui Mas vamos tentar matar ele, velho Porque a gente consegue, às vezes Matar esses... Nossa, ele vai vir aqui Nossa Sai daí, cara Nossa, eu tenho que olhar pros outros lados também Que daqui a pouco chega... Ó o cara ali Acertei outro, galera Acertei duas vezes Olha o outro aqui Mas eu acho que tá na... O que é isso? Vocês viram o que acabou de acontecer? Pois é Eu resolvi zoar com a cara dos... 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 Dos pegadores aqui E acabei... E acabei perdendo A gente tem um belo aprendizado agora aqui nesse vídeo Que... A gente não pode abusar da sorte A gente não pode ficar zoando com a cara das pessoas Igual eu acabei de fazer, gente Eu simplesmente fiquei atirando flechas Mas foi divertido pelo menos Eu achei que eu ia matar algum daqueles Agora a gente tem que pegar o resto Olha, tem mais... Olha só Achei alguém ali Olha só Achei um bolo Ah lá, acertei o bolo Mano, agora a gente tem que pegar esse bolo Galera Como que eu vou pegar esse bolo aqui? Ele só não... Ah lá, ele tá lá em cima ainda E tem uma TNT Acho que aqui a gente pode entrar, ó Vamos ver por onde que sobe Caraca, como que ele subiu? Ah, mano Você tá me zoando que eu não... Olha Ah, achei uma fornalha Achei uma fornalha Caraca Vem cá, fornalha, velha Vem cá que você vai tomar aqui Uma machadada na testa Vem cá, nenê Nossa, peguei Agora peguei Peguei Matei Uhul Ah Ô, louco Olha só Um vazinho rebelde Caraca, galera Vocês viram? Mano Cadê esse vazinho? Só sei que... Ah Será que é ele aqui? Olha esse cara Ele brincou com a sorte agora, hein Porque Se eu fosse um pouquinho mais inteligente aqui Eu achava ele Porque ele zoou com a minha cara, gente Nossa Fomos zoados agora Por causa de um vazinho E cadê esse vazinho? Eu só queria achar ele Já sei Vamos subir aqui Eu acho que ele subiu Ainda tem mais sete pessoas escondidas E a gente tem que achar essas sete pessoas Ah Nossa Podia ser ele, mano Nossa Tô achando que não tem ninguém aqui Nossa Ele já deve ter fugido muito Muito longe daqui Mas enfim Vou continuar procurando Caso a gente veja alguma coisa mexendo Eu vou ficar aqui até Ó Até concentração total Eu acho que eu vi alguma coisa mexendo Mais dois minutos Pra gente achar sete pessoas Tá tipo sete contra sete, galera Tipo assim Sete pegadores contra sete escondedores Nossa Ó Achei o vazinho Achei o vazinho Caraca Será que é ele? Ele que zoou com a minha cara agora mesmo? Vem cá, vazinho, véi Olha Peguei ele Peguei ele duas vezes Pega ele Vai, porquinho Me ajuda, porco Ai, meu Deus Peguei Ó O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Tudo bem, né? Eu acho que o cara desistiu Nossa Não acredito que o cara fez isso, galera Eu acho que ele tava jogando aqui Mas ele desistiu Tipo assim Ele saiu do jogo Só pra não perder pra mim Tipo Eu não sei porquê Mas tudo bem Vamos continuar procurando, então Tem mais duas pessoas escondidas E a gente tem um minuto Ai, meu Deus Não vai dar tempo Olha aqui Nossa Não é uma pessoa? Meu Deus, gente Um minuto pra achar duas pessoas Tá difícil demais Eu penso se eu acho alguém aqui Eu acho que Ô, louco Eu acho que essa pessoa vai estar muito bem escondida Hum Mano O que será que é essa pessoa? Ó, eu tô escutando os barulhos aqui Mas eu não sei de onde que é Caraca, velho Vai ser difícil de achar Bora, tio Ó, ó Achei uma pessoa Eu achei uma pessoa É outro vazinho Sem vergonha Olha só Peguei Peguei Caraca, peguei mais um vazinho Ô, louco, mano Galera, se eu achar mais um Eu acabo com o jogo Aí eu ganho Na verdade, eu já perdi, né? Mas eu ia conseguir fazer meu time Louco Tô escutando barulhos Nossa, mano O cara chama Panda Explodes Deve ser uma menina, né? Porque tá parecendo um cabelo grande ali De menina Mas de onde você está? Nossa Eu só queria achar essa pessoa Não vai dar mais Já era, galera 15 segundos A não ser que alguém ache Caraca Essa pessoa aí que escondeu Foi muito bem Porque ninguém conseguiu achar Olha, ninguém Ela ainda matou uma pessoa Caraca Ela ainda matou Ah, deve ter sido hack Não sei agora Mas enfim, galera Esse aqui foi o esconde-esconde Até que a gente foi muito bem, cara A gente no Na hora de Que a gente já tinha perdido, né? No caso, né? E tal A gente foi até muito bem Mas, enfim Muito obrigado então A todos vocês que assistiram aqui o vídeo Não se esqueçam de deixar aquele joinha E também de se inscrever no canal Então, se você ainda não deixou E a gente se vê no próximo vídeo então, família Aquele abraço E fui!